Lelê, bora! Preparada para a carniceria? Bora! Vai, conta aí! 60! 53! 52! 42! 41! 40! 38! 26! 25! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 5! 5! 5! Eu acreditava desde o início que a gente teria um recorde, mas imaginava que seria tão expressivo, tanto na quilometragem, eu prometo que vou bater o recorde também, quanto na arrecadação, tanto física quanto online. Já é o sexto ano que eu venho fazendo isso, ninguém é brutão sozinho. Eu realmente, eu só pedalo e a galera acredita no propósito, na causa, no trabalho e vem realmente fazendo a diferença na vida das crianças, doando bicicletas e brinquedos. Muita gente me agradece, por estar doando, isso eu acho que é... Pro demais! Eu acho que isso é o... Eu às vezes fico até sem entender, o pessoal vem cá doar agradecendo. Muito obrigado por você me dar essa oportunidade. Quer dizer, se eu inspirar uma pessoa por dia a ser melhor, a fazer o bem, fazer diferente, com um vídeo maluco meu, com uma frase expressiva, eu já sei que eu estou no caminho certo. Claro que vão ter pessoas que vão falar, esse aí é Marx, esse aí é João Clebiso. Mas se uma pessoa, pro demais, se inspirar e se motivar, eu já estou feliz e vou seguir a jornada. Quer um exemplo clássico? Hoje, na hora do almoço, o sol estava realmente começando a ficar agressivo e chegou uma menina de 9 anos aqui, Lelê Ciclista. Ela veio com um sorrisão maluco lá do outro lado da rua, com um pacote na mão. Falou, bro, trouxe um bolo maluco pra você, de cenoura com chocolate, que eu sei que é o que você gosta. Aí, eu sei que ela é uma menina diferenciada mesmo. Eu acredito que eu vejo ela fazendo as coisas. Ela é uma atleta que é mirim, mas está em evolução. Porém, a personalidade dela é muito forte. E, inacreditavelmente, depois que ela me entregou o bolo maluco, ela veio com um envelope. Como eu sei que ela gosta de escrever, eu falei, cartinha maluca? Ela não, bro. Eu vim te doar a minha mesada. Aí, cara... Aí... Realmente, naquela hora ali, eu já podia parar de pedalar. Eu já tinha atingido o ápice da plenitude de satisfação e realização. O reconhecimento é a credibilidade. Não tem como você comprar. Isso aí é conquistando com o trabalho, fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu não posso deixar o espelho se quebrar. E agora, já faltando duas horas para terminar, veio uma senhora aqui de setenta e poucos anos que falou assim comigo. Parabéns! Não te conheço, mas vi a sua história ali. Que você tenha resiliência para continuar o seu trabalho e que o Papai do Céu te dê força nessas pernas. Eu já vi que no seu coração tem força sobrando. Quer saber? Se você fosse meu filho, eu seria a mãe mais orgulhosa do mundo. Então, meu filho, antes de julgar alguém, vai lá e conhece o trabalho, conhece a história e tenta fazer também. Tá? Porque parece que é fácil, meu filho. Mas é uma jornada de muito trabalho, muita esperança e feita com a alma, meu filho. Essa aí não vai falhar nunca. Música Muito obrigada! Bro, muito obrigado! Bro, muito obrigado! Bro, muito obrigado! Aqui é sem fingimento também. Propulsão humana na alma! Obrigado, bro! Obrigado! Obrigado, bro! Uma foto! Uma fotinha! Ó, vou falar para você um negócio, tá? Próxima vez que você chegar perto de mim, pra falar uma coisa dessa, você me pede um negócio mais difícil. Ai, nossa! Obrigado! Bro, muito obrigada! Bro, muito obrigada! Aí, bro! Muito obrigado! Não é possível! Olha aqui, ó! Fabricamos ciclistas! É isso que a gente tá querendo com as doações, meu filho! Obrigado, bro! 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 Sem palavras, por tudo que você faz pelas crianças. Obrigado! Te amo! Obrigado, papai! Obrigado, bro! 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 Um! 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 Mano Elis, vai deixar a mamãe dar marretada? Não! Não! Você quer que ela pareça? Um! Um! Pode ir? Obrigado papai!